Música Bom dia, bom dia a todos É um trabalho na edição de metodologia da dança de expressão corporal Nós teremos então a dança dos grupos, são duas coreografias A dança dos falamos, os ritmos variados Depois teremos a apresentação da letra, os balés de periódia Esse trabalho é um trabalho dos grupos, os grupos pesquisar e então a coreografia Nas reuniões contemporâneas nós teremos a filha do faraó, Cinderela, Largo do Chico, o quebradoras e o dono do short E dando sequência teremos também a apresentação do coreografia do grupo Rodas e Dança No grupo Rodas e Dança nós teremos duas virtuais de cadeira de cora E o trabalho iniciou então com a seleção das músicas que essas pessoas trouxeram no grupo Então a coreografia também foi elaborada por uma escolha musical dessas duas pessoas que são do artes cada dia Vamos iniciar então com a dança A dança das músicas que são do artes cada dia A dança das músicas que são do artes cada dia Música Música Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Lago do Cisne. Amém. 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 Pronto? 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 Amém. 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 Don Quixote. Ajuda. Ajuda. Ajuda rapidinho. Ajuda rapidinho. Ajuda naales gambás. Peluga grande haléawaión, Ajuda rapidinho. Ajuda rapidinho. Segundaands comme midarnows, No doubt. Inmediatamente. Amém. 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 Então, nós encerramos a nossa mostra de dança, agradecendo a presença de você. Obrigada a todos que apresentaram E até a próxima Obrigada Obrigada